O que é o Brasil? Polícia! Polícia! Mas nem tudo é tranquilidade nas cidades do interior do país. Chegamos a Itapetininga, a 170 quilômetros de São Paulo. A equipe da Polícia Civil checa uma denúncia anônima sobre traço. O homem é pego de surpresa e parece assustado. Tudo dentro do pequeno barraco é vistoriado. Pouca conversa e muita ação. Mas quem olha este grupo armado, movido à adrenalina, não desconfia da sensibilidade desses homens. Pelo, abre a porta! Faço bolo, faço bombom, salgadinho. Mas você está entrando em comenda? Faço em comenda também. Quando o pessoal me liga, eu faço. O investigador Carlos Eduardo, o Cadu, tem dotes de confeiteiro. E com um umbigo no fogão, o também policial Andrei mostra que é mestre em culinária caipira. E você aqui acabou de fazer o seu bolo, ficou lindo. E o que você prefere? Você prefere a correria lá na rua ou a correria aqui, dentro da cozinha? Ah, eu gosto da correria mais na rua. Aqui tem a algema e a pistola. Você cozinha assim, todo armado, todo paramentado? Sempre, quando não dá tempo de trocar de rosto, a turma está chegando e coisa, aí eu estou bem assim. O bolo podia estar em qualquer vitrine de padaria, mas hoje vai ser a nossa sobremesa. E esse arroz? Está cada vez mais cheiroso. Não tem acredito que está nervoso a pescar? Está nervoso, vai cozinhar. Cadu não fica parado. Bolo pronto? Vamos aos bombons. E você vende esses bombons aí? Vendo. Quanto é que custa cada bombom? Eu vendo a R$ 1,50. Você consegue fazer um pezinho de meia nas horas de folga? Ah, é. É isso aí. Ajudar a cumprimentar a renda, né? Bonitos, caprichados, gostosos também. Muito bom. Adivinha quem que fez esse bombonzinho, esse doce tão gostoso? Ai, que medo. Não sei. Foi o investigador Cadu, você acredita? Jamais. Parabéns. O homem de preto é um artista. Henrique Carlos, o rico, pinta cenas bem diferentes das que ele presencia nas ruas todos os dias. A investida agora é em um bar. O que a equipe da polícia quer encontrar e tirar das ruas? Drogas, armas e homens procurados pela lei. O trabalho é minucioso. Documentos são checados. O investigador rico acha algo. Só um isso aqui. Do lado de fora, parte da equipe está em alerta. Tá medo de confundir. Em vez de sacar a arma, sacar um pincel. Então eu saio de uma adrenalina, mas eu venho me despindo dessa energia negativa, que é o meu trabalho policial, pra na hora que eu estiver com os alunos, estar em outra energia. O que é que veio primeiro? O policial ou o artista plástico? O policial. Entre uma investigação e outra, é na arte que ele combate o estresse. Rico se aperfeiçoou e decidiu ensinar. Aqui é mais louca academia de polícia, né? Aqui é incrível. E é hora de saber se Andrei é bom mesmo na cozinha. Tudo bom? Pode fechar a delegacia e abrir o restaurante. Tá ótimo. A amaldada substitui a adrenalina das ruas. No corre-corre das investigações, eles combatem o crime. E de quebra, as gordurinhas extras.